O discurso de Pródigo foi aplaudido por boa parte dos presentes. Depois de Pródigo falou o Ípes, o sábio, senhores, aqui reunidos sou de opinião que todos nós somos parentes, amigos e concidadãos, não por força da lei, mas pela natureza, porque o semelhante é por natureza igual ao semelhante, ao passo que a lei, como tirana que é dos homens, violentam muitas vezes a natureza. Seria, pois, vergonhoso para todos nós que conhecemos a natureza das coisas e somos os mais sábios dos helenos e que por isso mesmo nos reunimos nessa cidade, O printaneu da sabedoria helênica e nos encontramos nessa casa, a maior e mais suntuosa da cidade, nada apresentamos ou apresentarmos à altura dessa dignidade e nos limites a brigar como fazem pessoas menos qualificadas. Conjuro-vos, pois, e aconselho-vos, Protágoras e Sócrates, a vos reconciliar-des, aceitar em nossa mediação para transgredir-des de parte a parte. Não seja tão exigente quanto a maneira de conduzir o diálogo com admitires apenas a consideração levada ao extremo. Se isso não for do agrado de Protágoras, mas afrouxam um tanto as rédeas do discurso, para que este se torne mais solene e digno de vós mesmos. Nem tu, Protágoras, do teu lado soltes todas as velas ao vento favorável, até perderes a terra de vista no mar largo da eloquência. Continuaremos o livro 25 no próximo vídeo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto